A conduta tá toda curiosa Outro dia era um bando de sem causa Causando caos por alguns centavos de réis Invertendo os papéis A repressão levou pra rua Nosso dom, nossa amargura E a justiça onde vai, d'onde vem quem é escreve É a favor de quem? Querem tapar o som com a peneira Querem tapar o som com a peneira Querem calar nossa maneira de brincadeira Que ninguém tá A cocaína, o crack, a copa, a coca Desocupação da oca, da aldeia, a maracanã Morre a juventude, a luz do dia Já não dorme a periferia E a perícia, a constata é polícia Quem mata também a revelia Querem tapar o porco a peneira Querem tapar o porco a peneira Querem calar nossa bandeira De que maneira De que maneira Sabe-se lá O preconceito eleito A culpa imoral A violência descabida Orientação sexual Falta de respeito Falta de respeito No púbito, no pleito Homofobia Quem gira E amplificada Pela má fé Homem e mulher Somos todos bichos Lichos de mercado Datados Dotados De amor e querência Por isso não esqueçam De só a intolerância Falta inteligência Querem tapar O som com a peneira Querem tapar O som com a peneira Querem calar Nossa maneira De brincadeira Aqui ninguém tá Querem tapar O som com a peneira Querem tapar O som com a peneira Querem calar Nossa maneira De brincadeira Aqui ninguém tá 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 Legenda Adriana Zanotto